Vamos conversar sobre as novas diretrizes da Receita Federal para o Imposto de Renda de 2024. As regras mudaram e isso pode afetar a sua declaração. Por exemplo, em 2023, rendimentos isentos de até 40 mil reais não precisavam ser declarados. Nesse ano, essa faixa subiu para 200 mil reais. Já os proprietários de imóveis, o limite que dispensava a declaração era de 300 mil reais e este ano aumentou para 800 mil reais. Essas pequenas, porém significativas alterações, são uma vantagem para muitos contribuintes. E quem precisa declarar? Se você recebeu rendimentos tributáveis superiores a 30.639,90 reais no último ano, ou seja, uma média de 2.553,33 reais por mês, é hora de se preparar. Os documentos necessários são RG, CPF, dados de nascimento, endereço completo com CEP, título de eleitor e, claro, os informes de rendimentos, aplicações financeiras, informações sobre dependentes e a relação completa de bens móveis e imóveis. Não deixe para a última hora. Estar bem informado e preparado é o primeiro passo para uma declaração sem surpresas. Até a próxima!